Quinta-feira, dia de programar o seu fim de semana e que tal praticar esporte? As nossas opções são bem atrativas. Dá só uma olhada. Sábado e domingo, a Base Aérea de Florianópolis vai abrir seus portões com a virada esportiva Santos Dumont. O evento vai ter como foco a difusão de esportes olímpicos, com jogos, exibições e oficinas para públicos de todas as idades. A entrada é gratuita. Em Blumenau, no domingo, acontece o segundo passeio ciclístico do Hospital Santo Antônio. A saída vai ser às 9 horas da manhã, no Parque Ramiro Rúdiger. E ao término da atividade, vai ter sorteio de brindos. As inscrições podem ser feitas no Colégio Bom Jesus. Para os apaixonados pela corrida, no domingo acontece a Meia Maratona Internacional de Florianópolis. Além dos 21 quilômetros, terá opções de 5 e 10 quilômetros. A largada vai ser na Beira Mar Norte, a partir das 6 horas da manhã. Também no domingo, em Joinville, tem a quarta edição da corrida Mexa-se pela Vida. Esse evento é um projeto Sem Fins Lucrativos, que incentiva exercício físico como forma de prevenir a depressão, obesidade, diabetes e outras doenças ligadas à síndrome metabólica. A largada vai ser às 6 horas da manhã.